Exatamente, Alt, procurando novas drogas de aluguel, sempre foi isso, procurando novas sensações, né? O mecanismo é tão intrínseco, né, que passa despercebido, que na verdade a droga tá camuflada. Ó, sempre foi isso, antes de você comer aquela comida, de você fazer aquele sexo, de você assistir aquele filme, de você usar aquela droga, de você ir trampar, trabalhar é uma droga maravilhosa, né? O cara pode fugir pelo trabalho a vida inteira, depois no final a gente faz uma estátua pra ele, tá aqui o fulano de tal, né? Só que antes mesmo disso ocorrer, você se chegou nesse ponto que estamos, já sabe o final, já sabe o final. Então a queda, a busca sempre é por uma sensação, o mecanismo busca por uma nova sensação. Pode ser a droga, pode ser sexo, pode ser pessoa, pode ser lugar, pode ser coisa, pode ser o celular, pode ser a falação, pode ser o que for. Enquanto não vê o mecanismo vai ficar nisso. Pode ser a busca pelo estado iluminado de ser, pode ser também ser, né, só que nós estamos vendo a sensação. Essa sensação aí primária de inquietude, olha que louco, quando o cara usa droga mesmo, essas drogas aí, vamos dizer assim, ilícidas, lícidas, antes mesmo do cara usar droga, correndo atrás da onda, o cara tá com uma sensação, no caso dessa inquietude, desse desconforto. No caminho, no movimento da busca do negócio, esse desconforto já sai, geralmente o cara já cai num padrão de ah, já sei o final, já sei o que vai dar por essa rua. Quando o cara tá com a droga e nem usou, já tá usando, nem o barato mais ele tem, ele já se fudeu no mecanismo. Então veja, a própria sensação primária, ela já modificou, ela é impermanente ela também. Ela não fica, ela mudou, ela deu o golpe, você caiu ali, só que enquanto você tá no mecanismo, sem ver o mecanismo, você tá ali no processo, você vai pra queda, você vai em queda livre ali. E pode ser qualquer coisa, igual você falou, vamos se alistar, vamos defender a pátria, o time favorito, o que seja. Vamos lutar pela paz, vamos também, vai, vamos, serve. Então não tem, o mecanismo é sempre esse. Só que a sensação, cara, ela é volátil, o cara muda, e aí você cai no golpe dela. Você saiu daqui, vai comer e comprar um doce, no meio do caminho você já sabe. A sensação mudou, você já sabe a cagada, tá tacando merda pra dentro do corpo, e depois vai ser aquilo, azia e queimação, parabéns, né, ganhou o diploma aí. Mas se você não pegar o mecanismo, nem isso você vai ver, não vai nem compreender o mecanismo, né. É sempre isso, a sensação que mudou e você entrou de gaiato no navio, né. Sempre isso, cara. E fica claro, né, que enquanto a mente não compreender o mecanismo, ela é presa, ela é presa, ela fica presa no mecanismo, ela vai mudar fatores externos, né. Enquanto não pegar o mecanismo, ela vai mudar fatores externos. E não vai olhar o mecanismo, ela vai fazer de tudo pra não ver o mecanismo, pra não ver o que de fato é, né. A percepção disso aí, né, produz uma clareza muito grande, né, no mecanismo do viver de uma forma geral, né. Vai arrancando toda, vou até dizer, vai arrancando toda a camuflagem da coisa, vai arrancando a própria acidez do cara. Você vai falar o que? Pra quem? Você vai conversar o que? Você vai falar sobre o que? Você vai arrancando isso daí, você vai compreendendo tudo, a coisa como é. Você vai compreendendo os relacionamentos, como são, a farsa de tudo, né. Tá tudo enjaulado dentro de uma busca de prazer, de sensação. Sempre foi isso, é que não era visto. Então, talvez a gente vai chegando aí no núcleo da coisa, né. A sensação, a identificação com a sensação, com a busca de mais sensação, mais prazer, mais dor. Serve também, a dor também serve. Vamos sofrer junto, o que importa é chorar. Vamos chorar, né, vamos chorar todo mundo, né. Aquele filme do Clube da Luta lá revela muito bem, né, a choramingação dos grupos anônimos lá, né. Vamos chorar junto, né, a minha abraça. Quando você vê esse mecanismo, o cara, a compreensão muda pra caralho, velho, muda. O medo, essa mente adquirida com base no medo, ela é o tempo todo inquietude. Essa inquietude gera uma preocupação excessiva consigo mesmo, que produz toda a forma de separação, de defesa, de conflito, né. Então, essa base de inquietude, de insatisfação, é que vai criando todos os tipos de mecanismo de fuga. Desde esses aí socialmente aceitáveis aí, que colaboram pra manter o funcionamento dessa sociedade no modo como ela tá estabelecido e que não precisa ser um grande iluminado pra perceber como nós estamos numa cultura mundial adoentada, insana. Até mesmo esses padrões aí em que ela cria tudo aí, né. Ela cria o mestre, cria o guru, cria o xamã, cria os sacerdotes, os pastores, cria todo esse monte de coisa aí, que também são tentativas de você ir lá e falar e tentar desabafar um pouco dessa insatisfação, dessa inquietude e tentar achar um sentido através do outro, porque você com a mente confusa e inquieta não consegue achar um sentido pra própria existência. Então aí eu corro lá no psicólogo, no pastor, no coaching, eu vou correndo atrás de todo mundo aí pra ver se algum deles me aponta um mecanismo de fuga mais socialmente aceitável. Uma fuga dessa inquietude que tem por base esse medo, esse medo que criou tudo, inclusive os deuses, né. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.